Música 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 Pô pate, o corredor acabou hein manita Vem na paz, hein? Lelea, pari de brigar, lelelea, barriga. Breu do caralho, maluco. Aí, é isso que eu falo. Aqui vai passar voada num bagulho desse. Não passa não, olha aqui o buracão. Caralho. Não passa não, olha aqui o buracão.